Olá! Depois de um longo período de tempo firme e tardes quentes em Santa Catarina, a partir do domingo, a passagem de uma frente fria e a aproximação de uma massa de ar frio de origem polar mudam as condições e tempo no estado. O dia começa com chuva no Planalto e Litoral Sul, e ao longo da manhã as temperaturas passam a apresentar um declínio acentuado em todas as regiões e divisa com o Rio Grande do Sul. No decorrer do domingo e ao longo da segunda-feira, a chuva e o frio avançam em direção ao norte do estado. O risco para ocorrências como hipotermia e agravamento de doenças cardiovasculares e respiratórias é alto nas áreas em laranja e moderado nas áreas em amarelo do mar. Também há risco de congelamento de pistas na Serra Catarinense. Ainda no domingo, os ventos de Quadrante Sul intensificam nas áreas costeiras, o que deixa o mar agitado entre o Litoral Sul e a Grande Florianópolis e intensifica a sensação de frio nessas áreas. A previsão é de que tanto o frio quanto a chuva persistam durante a próxima semana, fazendo com que as temperaturas máximas não ultrapassem os 15 graus. A Defesa Civil recomenda a tensão redobrada com a população mais vulnerável, como crianças, idosos, pessoas em situação de rua e pés. Procure se agasalhar bem e mantenha-se hidratado. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ellen Perissari. Defesa Civil, somos todos nós, juntos há 50 anos.